E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? R&R na área passando pra lembrar e te convidar pro dia 9 de dezembro, nossa mega revisão de véspera, R&R junto com o Gran Cursos no Hotel Majestic, lá em Ponta Negra, em Natal, pra nossa revisão pro TRT21. Nossas últimas impressões, dicas valiosíssimas que farão toda a diferença. Então, marcado! Dia 9 de dezembro, após as 8 horas da manhã, eu quero ver todo mundo lá, galerinha de Natal, a gente tá chegando com o Gran Cursos no Hotel Majestic pra nossa revisão de véspera. Estou te esperando! Próxima parada, te vejo em Natal! E não esqueçam nunca, trabalho não é trabalho! Tchau!